cuidado com a presença, tudo indo muito rápido o pote na brasil, cuidado não não é amor deixa a mamãe falar uma coisa a mamãe vai sair e você vai cuidar do higo cuidar do higo não cuidar do higo sim e eu já estou de saída daqui a pouco você vai acordar o higo e coloca aí pra escovar os dentes tá certo? tá certo eu falto já psss 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 eu sou o que 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 vem por mim tudo bem Gabrielzinho vamos agora você vai eu colher não Gabrielzinho deixa eu ficar em casa hoje vamos aproveitar que a mãe ele saiu por favor o Gabrielzinho aqui tá bom tudo bem Gabrielzinho então vamos oi oi 검찰inho que vai dirigir o ibo oi 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 oi剛u oi 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 gogogo Coolol oi 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 oi, oi oi eu oi 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 é muito engraçado né é hora de acordar o que o que o que o que o pai a gente não tava sonhando a menino ai meu bem que foi só um sonho mas agora a realidade levanta os dois cobaltos de colégio vamos então hoje pessoas vou te atingir Vem de vocês, lembrando agora Gabrielzinho tem o Instagram E aí, é Gabriel Barroso FC Então segue ele lá Segue o Barroso Oficial e o Barroso Oficial, e então Vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Tchau galera, nosso vídeo melhor Tchau 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 Tchau